Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo a você, meu aluno, minha aluna. E nessa aula de hoje, nessa aula desse momento pra você, eu quero trazer o tema da ética terapêutica, né? O que é uma ética terapêutica? É você atender o seu cliente com todo o respeito, que é até um assunto que eu diria, seria até um assunto dispensável de falar, mas em virtude de tanta coisa que a gente acaba encontrando por aí, tantas vezes, tantas notícias de terapeutas que passam da linha, que não respeitam os seus clientes, eu me vejo na obrigação de trazer esse assunto. É um assunto delicado, pra que você possa compreender, nós estamos tocando no corpo do cliente, nós estamos tocando nos pés do cliente, e é importante que você respeite o corpo do seu cliente, respeite o momento que ele está vivendo, o momento de dor, o momento emocional do seu cliente. Então, ética terapêutica é uma coisa que você precisa estar sempre atento, estar sempre atenta, para que você possa sempre colher resultados positivos. E nessa de colher resultados positivos, a sua postura, você terapeuta, como um terapeuta responsável, você vai realmente entregar o resultado que o seu cliente está buscando. Respeitando o seu cliente, respeitando a dor, detalhe, presta atenção, quando você estiver entrando na questão dos cinco elementos com o seu cliente, é um momento crucial do atendimento, em que a ética terapêutica sua tem que estar bem aflorada, bem lá em cima, para você respeitar ao máximo o seu cliente. Por quê? Porque o seu cliente vai começar a trazer questões emocionais para você, o seu cliente vai começar a se abrir para você, o seu cliente vai começar a falar coisas para você, que muitas das vezes ele não falou isso para ninguém. Por que eu falo isso? Porque aqui no espaço terapêutico, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias clientes que me falavam, Roberto, isso que eu estou falando para você, ninguém sabe, ninguém sabe, e é a coisa que a cliente trazia com ela há anos, 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 nem marido, nem filho, ninguém sabe, é uma coisa muito íntima dela. Então, como que você vai resguardar este segredo terapêutico? Ouvindo, assimilando o que a sua cliente está falando, e aquilo que aconteceu ali, ali fica. O que acontece aqui no espaço terapêutico, enquanto estou atendendo uma cliente, ou enquanto estou atendendo um cliente, aqui fica, ninguém mais sabe, é segredo do Estado. Então, quando você atende o seu cliente de forma respeitosa, quando o seu cliente compreende as suas verdadeiras intenções enquanto terapeuta, ele vai, ou ela vai, trazer o assunto. E se engana, porque é mulher, a mulher não vai falar, ou se engana, porque é homem, o cliente ou a cliente não vai falar. Quando o cliente está confiando muito em você, quando a confiança está encaixada, a questão da confiança de você com o seu cliente, o seu cliente traz informações, o seu cliente traz informações, como eu já falei, muitas das vezes não foi isso para ninguém. O que você vai fazer? Você vai ouvir essa informação que ele traz, muitas das vezes é um grande segredo, que você vai pegar e vai trazer essa informação para cá, para os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Você vai aprender e vai aprender a trabalhar as emoções do seu cliente, que ou ele está com muita culpa, muito arrependimento, está com muita raiva, ou está com muito medo, está com uma certa insegurança demais em tudo aquilo que vem acontecendo, ou uma tristeza profunda por algo que ele ou ela cometeu lá no passado, distante, e que até hoje, isso vem no cliente, vem com ele, o cliente não consegue se desvencilhar disso. Então, na reflexologia, na reflexo terapia podal, a gente consegue aliviar tudo isso. Mas o tema agora, como eu falei para você, é ética terapêutica. Quanto mais o seu cliente confiar em você, quanto mais o meu cliente confiar em mim, mais o meu cliente vai falar. E quando ele fala, a gente traz o conhecimento para o pé. Ele falou certas coisas e tal, ah, então no pé eu vou harmonizar as suas emoções que estão desharmonizadas na compensação energética dos cinco elementos. Então, ética terapêutica, respeite o seu cliente ao máximo, tenha clareza que você é terapeuta e ele ou ela é seu cliente, e que você deve respeitá-lo acima de tudo. Ok? Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.